Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu vim mostrar pra vocês meu pezinho de amora, gente. Eu comprei uma mudinha. Eu até mostrei pra vocês quando eu passei nesse vaso aqui, né? Olha como é que ela tá. Olha a carga. Gente, eu já colhi meio pote e congelei que eu quero fazer... É... um licor, né? De amora, olha. Vermelhinha, ó. Tá vendo? Pra você ver. Olha, você vê quantas que tem. Gente, deu cada uma. Enorme. Deu. Maravilhosa. Meu pezinho de amora. Que lindo que ele tá. Cresceu, desenvolveu. Eu tenho que arrumar ele agora, quando ele acabar essa carga. Aí a gente poda ele. Que a hora que ele começar a brotar de novo, Ele já produz de novo, gente. Essa maravilha, ó. Que coisinha linda. Espero que vocês gostem da dica, gente. Vocês podem ter todo tipo de fruta em casa. Tá? Beijos.